Sejam bem-vindos de regresso à Comissão Executiva. Hoje estamos a olhar para o valor do ensino em Portugal. Ana Gonçalves, há pouco falávamos desta faca de dois gumes, que é formar licenciados mestres em Portugal, que depois vão exercer no estrangeiro. Parece-lhe que de alguma forma também se pode dizer que há excesso de cursos superiores em Portugal que estão desfazados da realidade. Ou seja, parece-lhe que as políticas do Ministério da Educação e Ensino Superior deveriam não definir à partida cursos que depois não têm saídas profissionais. Estou totalmente de acordo. Por acaso, há poucos dias fui assistir a um estudo feito numa grande e conhecida Escola Secundária de Lisboa, que eles fizeram um estudo sobre a saídas para as universidades dos seus alunos de 12º ano nos últimos 5 anos. Um estudo muito interessante, realmente extremamente interessante. Isto foi no Lúcio Maria Amália, Paz Carvalho. E curiosamente, de todos os alunos que entre 2008 e 2013 saíram para Ensino Superior, foram verificar para que áreas é que os alunos tinham a ir, para que cursos. E contabilizaram 196 cursos. Eu nem sabia que havia 196 cursos. Fiquei abismada. Efetivamente, isto é um problema. Porque há muitos miúdos, não se é explicar que eles têm que trabalhar e que têm que estudar para entrar nas escolas e nos cursos que realmente vão ter saída profissional. Depois, este facilitismo com que se abrem cursos e se fecham cursos, eu não consigo entender. Atenção que isto não é... Eu, por exemplo, na Faculdade de Economia da Universidade de Nova Lisboa, eu tenho espaço, tenho muito mais candidatos do que capacidade instalada. E nós não podemos abrir mais vagas. No entanto, pode abrir um curso só ao lado, noutra escola qualquer, que não tem qualquer saída profissional. Enfim, isto deveria ser obviamente regulamentado, não só pela variedade de cursos, mas porque realmente nós estamos a enganar os alunos. Quando nós abrimos portas e permitimos que cursos funcionem com 5 e 10 alunos, que não têm saída, porque nem sequer a escola, a universidade se preocupa com a saída desses alunos para o mercado de trabalho, eu acho que devia haver coimas, a sério, porque... Eu acho que deve haver respeito pelo dinheiro do contribuinte. Também, também. É fundamental, porque não faz sentido o país ter os cursos de engenharia mais caros do mundo por cápita. Porque simplesmente temos um curso de engenharia numa determinada universidade, que eu me referi, com 4 ou 5 alunos. É, é aceitável. Outro aspecto que é muito importante e que talvez explica de uma certa forma porquê que há esse desajustamento e porquê que muitas vezes os estudantes não encontram trabalho, etc. O nosso sistema de ensino está baseado em dois subsistemas, um subsistema politécnico e um subsistema universitário. Inicialmente, esta diferença entre o politécnico e o universitário estava bem vincada, mas devido a algumas expressões de natureza autárquica e de vontade de crescimento, etc., o sistema politécnico começou a evoluir em direção do sistema universitário. Hoje, quando nós comparamos os dois subsistemas, de uma forma geral, sem olhar para casos em particular, encontramos exatamente os mesmos modelos, as mesmas licenciaturas, as mesmas formações, as mesmas saídas profissionais, enquanto que o sistema politécnico tinha uma obrigação de ter uma formação muito mais profissionalizante, de uma duração relativamente mais curta e mais orientada para um determinado tipo de necessidades para a qual as universidades não são vocacionadas, porque as universidades têm uma vocação completamente diferente. E isto contribuiu para desprestigiar um pouco o ensino técnico, o ensino profissional. E hoje, as famílias, muitas vezes, recusam a formação profissional, o ensino profissional, por uma questão de stigma, por uma questão de percepção, enquanto que o ensino profissional é um ensino permente extremamente importante para as nossas empresas, porque hoje o modelo é global. Temos dois tipos de empresas. Temos empresas globais que coordenam redes de produção, de informação e de comercialização à escala planetária, e temos outras empresas que trabalham na órbita destas empresas globais e que têm que corresponder a necessidades específicas destas mesmas empresas globais e para quais são necessárias competências técnicas que só o ensino profissional pode proporcionar. E neste momento, este projeto que está em cima da mesa, em vez de discutirmos, por exemplo, o interesse do modelo e como é que nós vamos aproveitar-o, andamos numa política, se nós devemos aceitar ou não estes cursos profissionais de dois anos que o próprio Ministério está a pensar lançar. E, por isso, este modelo já funcionou em vários países da Europa de uma forma muito bem sucedida. Eu considero que, permente para o nosso país termos este modelo de ensino, e permente para o nosso país reajustar o ensino politécnico de acordo com a realidade do país, de acordo com a realidade do ensino politécnico em si, e saímos desta visão, às vezes, megalómana. Temos cursos, enfim, pensados para não sei o quê, com poucos alunos. Mas, algumas universidades, inclusive, conseguem ter três, quatro cursos da mesma natureza, em simultâneo. Dois cursos de arquitetura na mesma universidade, por exemplo. Este é um facto conhecidíssimo. Portanto, há uma racionalização a fazer a nível do ensino superior. Mas, no caso das universidades, também vos parece que existem universidades a mais em Portugal? Não sei se existem universidades a mais ou a menos. Agora, uma coisa é certa, é que a oferta formativa tem que ser ajustada, não só à necessidade do país, mas também nas possibilidades, também que as pessoas que vão sair destas universidades terão mais tarde lá fora do país. Ana Gonçalves, temos universidades a mais? Eu penso que universidades a mais não temos. Seguramente temos cursos a mais, e temos um conjunto de cursos que realmente não vem acrescentar valor. O Estado ignora a empregabilidade dos cursos em Portugal? Muito provavelmente, muito provavelmente ignora, e realmente, se calhar, o foco, as preocupações do Estado, provavelmente, neste momento, não é a empregabilidade dos jovens, nem é o futuro deles. Se calhar, se fosse, as coisas seriam organizadas de outra forma. No entanto, eu acho que, concordo 100% e absoluto com tudo o que disse, mas eu acho que também temos de falar dos casos em que as coisas não são assim e que funcionam bem. E, portanto, eu acho que isso é a esperança que nós podemos dar aos jovens e aos pais e às pessoas que nos estão a ouvir. Efetivamente, há escolas, há universidades que estão a trabalhar muito bem, que conhecem perfeitamente a realidade do mercado, das organizações, e preparam realmente os seus alunos para entrar no mercado de trabalho. E isto é extraordinário. Como disse, no caso da 9SBE, nós temos este ano, no caso dos mestrados, alunos de 37 nacionalidades, 37 países presentes. Portanto, esses alunos vêm pagar muito dinheiro, vêm pagar muito dinheiro quer nas propinas, quer no investimento que eles têm que fazer para viver para o nosso país. No fundo, é um turismo, não um turismo de férias, mas é um turismo para estudar. E muitos deles... Isto seria uma verdadeira exportação, de facto. E, repare, isto é extremamente interessante, porque, basicamente, estes jovens vêm para Portugal, estão cá há ano e meio, dois anos, isto, já para não falar, dos programas de exchange do Erasmus, que todos os anos, todas nós, escolas, recebemos centenas deles. Mas, portanto, só aqueles que decidem vir fazer o segundo ciclo mestrado em Portugal, são centenas. No caso da 9SBE, como disse, temos 37 países. Estes jovens vêm para cá, têm que arranjar casa, comem, vivem, e muitos acabam por ficar por cá. Ou, se não, mesmo que voltem para o seu país de origem, ou para outro país onde vão arranjar trabalho, eles vão ter no seu currículo que estudaram em Portugal. E, portanto, ou seja, há aqui imensas mais-valias no ensino português que, muitas vezes, nós não estamos a ver. E, por isso, eu acho que é preciso passarmos também mensagens positivas. O governo reconhece o papel das universidades portuguesas? Ah, eu acho que reconhece. Reconhece. E a verdade é que, mesmo em visitas do nosso governo a outros países, em muitas comitivas, tem levado reitores, professores, a acompanhar as visitas internacionais que o próprio Presidente da República faz, no fundo, para mostrar também a qualidade do ensino que se faz em Portugal. Eu diria mesmo que é uma grande fonte de atração de pessoas, a qualidade do ensino que nós temos cá. Então, Fico, o governo reconhece o papel e também o trabalho das universidades portuguesas? Eu acho que o reconhecimento do papel das universidades é universal, não é uma coisa própria ao governo português, porque uma necessidade é algo que faz-se mover as coisas. Eu acho que a mudança acontece primeiro nas universidades. A universidade é sempre algo de proativo, e isso deve ser o seu papel. Agora, caso há outras instituições que não estejam a cumprir este papel, concordo que sim, há algumas, e juro que nós já entramos num processo de seleção natural, onde, de facto, as universidades sem qualidade vão começar a desaparecer progressivamente. Aliás, o processo já se iniciou. E os cursos também? Os cursos também, portanto, esta é uma questão de oferta e procura. E hoje o principal adversário, digamos, das universidades é o mercado. Se o mercado não reconhece nas universidades instituições capazes de fornecer, digamos, os produtos, porque para mim o meu diplomado é o meu produto, porque o meu cliente é a universidade que vai o empregar, se ela não reconhece qualidade e valor no meu produto, obviamente não vai o comprar. E se não comprar o produto, a universidade acabará por desaparecer. Portanto, é um processo de seleção natural que está a se fazer. E depois, as universidades, os empregadores, quando não encontram nas universidades uma capacidade de resposta, desenvolvem os seus próprios modelos de formação. Hoje já existe o modelo de corporate university, já existem os MOOCs, os modelos de ensino à distância, que neste momento estão a dar entrada nas próprias empresas. E por isso que as universidades têm que estar atentas àquilo que está a acontecer à sua volta e procurar corresponder de uma forma assertiva às necessidades, se quiserem permanecer. Felizmente, algumas universidades, estas duas que estão aqui à volta da mesa, estão a trabalhar nesse sentido, outras, se não o fizerem, vão acabar por desaparecer. Olhando para o panorama geral, há pouco a Ana Gonçalves já me dizia em relação à Nova Business School, mas olhando para o panorama geral das universidades portuguesas, são capazes e têm qualidade para concorrer com outras universidades internacionais? Bem, aí tenho muito gosto em poder falar. Enfim, como é sabido, a Nova... Esquecem da sua. Não, mas é um bom exemplo. Repara, a Nova tem 38 anos, que existe, e em muito poucos anos conseguiu entrar no ranking das top business school do mundo, que são apenas 100, de acordo com o ranking do Financial Times. Na área do management, eles estão, não é? Exatamente, é isso que eu posso falar, que sei melhor. Isto é a prova, é a prova de que nós temos uma capacidade extraordinária de trabalhar e de produzir jovens que estão no mercado de trabalho. Eu diria que se todas as escolas, todas as universidades, tiverem essa preocupação em serem reconhecidas, em serem acreditadas pela qualidade do ensino, é muito... é possível no mercado português. Portanto, o mercado português, em termos de ensino, não fica atrás dos outros. Não, não. De forma nenhuma. Me preocupam, por exemplo, os mais de 432 mil jovens no mercado que nem estudam nem trabalham, e para os quais nós devemos encontrar uma solução. E que solução? De facto, a nossa solução tem que ter em linha uma oferta adequada, digamos, a estas pessoas para poderem regressar para o mercado e serem pessoas úteis e produtivas. E, de facto, é bom, por um lado, nos interessar pelos estudantes estrangeiros, podemos fazer exportação indireta, atrair pessoas, desde que não seja também, novamente, a custa do orçamento do Estado e não desviar o orçamento do Estado para a promoção da atratividade, digamos, de alguns estudantes internacionais que vão depois pagar 7 mil euros por ano. Portanto, eu quero deixar esta ressalva. Mas nós temos que encontrar soluções. E a formação, por exemplo, profissional superior pode ser uma alternativa para o ensino politécnico em Portugal, para atrair estas pessoas. As próprias universidades devem criar um espaço para estas pessoas, porque hoje nós continuamos a ter uma taxa de diplomados do ensino superior das mais baixas a nível europeu. E, portanto, temos que continuar a trabalhar no sentido de dar mais formação superior ao cidadão português. A própria formação dos novos públicos, estamos a falar dos maiores 23 anos, pessoas que não conseguiram ou não tiveram a hipótese de frequentar um ensino superior e poderem voltar para o banco da escola. Eu acho que também é uma via que não deve ser descurada. Eu acho que ter um ensino de elite é importante, mas nós não podemos também esquecer o essencial, porque o país é feito de elites, mas também é feito de outras pessoas. Quais são os grandes desafios para o ensino em Portugal, Ana? Bem, pegando nas palavras do Sr. Professor, vamos cá ver. Eu acho que muitas vezes o problema do ensino é de trás, não é? É das universidades. Quer dizer, se nós temos 430 mil jovens que não estudam, não trabalham, e temos tantos cursos que têm quatro estudantes, há aqui um problema, que é cultural, não é verdade? Basicamente, os jovens, não sei se será dos pais encarregados de educação, que não vão passando ao longo da vida para os jovens a necessidade deles procurarem o seu caminho e de terem que estudar, de terem que trabalhar, para encontrarem o seu trabalho, para se realizarem, no fundo, para sobreviver nesta sociedade moderna, neste modelo económico que é aquilo que existe. Seja bom, seja mau, este é o modelo económico que existe. As pessoas têm que trabalhar, têm que estudar para entrar no mercado de trabalho e depois têm concorrência. E a concorrência já não é nacional, é global. Portanto, eu acho que há aqui um problema cultural e de bases, que é a preocupação de nós passarmos aos jovens que eles têm que estudar. A missão deles, enquanto jovens, é estudar e trabalhar. Mas aí vou mais atrás. O problema é só cultural e é só dos encarregados de educação ou, assim como em alguns casos de universidades que estão desfazadas com o mercado de trabalho, também pode haver um desfazamento do primeiro ciclo, do ensino secundário e depois em relação às universidades e ao ensino das universidades. Não há, não há, não há, repare, com tanta oferta não há muito desfazamento. Mais que não seja, os alunos têm muitas opções de escolha. Mas parece-lhe que os alunos do secundário vêm preparados para o ensino universitário? Ah, vamos, se vêm, 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 vêm. E repara uma coisa. Hoje as universidades, as universidades realmente estão a fazer trabalhos extraordinários. Hoje a universidade está mais, está, por um lado, muito perto da sociedade e das organizações e das empresas, mas também está muito perto do secundário. É perfeitamente normal, hoje em dia, a universidade ir às escolas, ao secundário, convidar os alunos do secundário em virem à universidade. Hoje em dia, a universidade aberta, no sentido de estar aberta ao cidadão, é uma coisa perfeitamente normal. Um aluno só vai para uma universidade às escuras se ele quiser, porque a hipótese que ele tem de ir perceber como é que é uma aula na universidade, isto não existe. Mas a minha pergunta não era nesse sentido, era mais nos conhecimentos adquiridos no secundário. Eu acho que há aqui duas realidades. A realidade do estudante consegue entrar no ensino superior com uma média de 15, 16, 17, que é uma realidade, e depois temos aquele aluno que entra em uma escola de segunda linha com uma média de 10, 11 ou 12 valores. E, na verdade, o problema destes alunos, às vezes, é da sua falta de preparação, independentemente do esforço que algumas universidades estão a fazer para atrair de uma forma prometuora, na base dos Open Days, atrair de uma forma prometuora os estudantes dentro da universidade e criar um conjunto de atividades com estes alunos dentro da universidade e incutir neles a formação preparatória, entre aspas, para a entrada na universidade. Mas isto não deve ser um travão para as universidades fazerem alguma coisa. Por exemplo, existem os Bridging Courses, que eu acho que são realidade na Nova, estão realidade na Universidade Europeia, exatamente para colmatar, digamos, as lacunas que os alunos trazem do secundário em algumas unidades curriculares, que muitos chamam de sete cabeças, onde a taxa de reprovação é relativamente elevada. Existe a tutoria, que permite acompanhar o próprio estudante ao longo do seu percurso formativo para ajudá-lo a colmatar estas lacunas. Existe o ensino online paralelo ao ensino presencial, que permite também acompanhar o estudante fora da sala de aula e ajudá-lo a progredir e a resolver um conjunto de dificuldades que ele tem em matéria de ensino. Portanto, há uma panoplia, digamos, de instrumentos que podem ajudar as universidades e têm que estar atentas. A mim não me preocupa o estudante de 17 e 18 valores, preocupa-me a maioria que não tem esta média e que necessita de um apoio na base, enquanto vamos resolvendo os problemas que existem na escola primária e na escola secundária, que também permite, tão permite como no ensino superior. Mesmo para terminar, e agora olhando para o outro lado, que é aí, uma vez que fazem a ponte entre a universidade e o mercado de trabalho, vamos imaginar que temos alunos todos ao mesmo nível. O que é que distingue, na vossa opinião e da experiência que têm com o mercado de trabalho, o que é que distingue um candidato na hora da empresa fazer a escolha? É uma pergunta extremamente interessante. De facto, mesmo com uma boa média, e que pode acontecer, os jovens são todos diferentes. Nós, na nova, nós tentamos, e penso que vocês terão a fazer um trabalho semelhante, desenvolver as outras competências. E desenvolvemos a sério, portanto, não é só desenvolvemos soft skills. Não, temos trabalho em campo à séria. No caso, os mestrados, os alunos vão trabalhar a sério para empresas durante o processo em que estão a fazer as aulas. e nós preparamos-nos em várias vertentes. Mas o que é que o mercado está à procura? No caso, a economia e a gestão, que é aquilo que posso falar melhor, e das finanças, o mercado está à procura de jovens bons, trabalhadores, efetivamente, mas está à procura de jovens que façam mais qualquer coisa, que tenham uma experiência interessante na carreira. E a experiência não é necessariamente trabalho. A experiência pode ter sido no desporto, em atividades culturais, em atividades voluntariadas, a darem explicações, a tocar piano, a tocar música, a jovens que tiveram associativismo... Ou seja, as atividades, digamos, extracurriculares. Os jovens, por exemplo, que estão ligados à associação de estudantes, que estão ligados a núcleos de estudo, basicamente, as empresas querem jovens que acrescentem mais, porque no caso da economia, realmente, isso é muito crítico, não é? Porque até pelo trabalho que eles irão desenvolver nas organizações, o trabalho em equipe, o trabalho com pessoas, é fundamental. A parte da inteligência emocional. Sim. Diria que a mais difícil dentro das organizações é aquela que... Sim, um diplomado emocionalmente inteligente é fundamental para poder trabalhar em qualquer organização. Mas, como lhe referi no início, a empregabilidade tem que se iniciar no primeiro ano. E, para mim, o ideal... O melhor emprego... Está a falar do primeiro ano da universidade ou o primeiro ano de escola mesmo? O primeiro ano, talvez, até no segundo ano, pode-se trabalhar esta mesma empregabilidade em termos de orientação vocacional e de outras formas, digamos, de encaminhar o estudante para o mercado de trabalho. Para mim, o diplomado ideal é aquele que, quando sai da universidade, ou antes de sair da universidade, já está no mercado de trabalho, de uma forma ou outra. É isso que as empresas procuram? Sim. Essa própria atividade também? Exatamente. E há jovens extraordinários neste país. Há jovens que nos deixam com as lágrimas nos olhos. Porque, atenção, o ensino... Aparecem jovens extraordinários dos sítios mais incríveis e que nós não imaginamos, com capacidades incríveis. Que, muitas vezes, nem tiveram acesso à informação como um jovem das grandes cidades. E há miúdos extraordinários que fazem coisas incríveis. Têm uma capacidade de dar, de aprender, de se envolver, únicas e, de facto, isto faz a grande diferença. Experiência de vida, talvez... Sim, e atitude. Eu acho que é muita atitude que se tem para a vida. Não é bem só a experiência, é a atitude. Ana Gonçalves, estou a fico aqui. Muito obrigada pela vossa presença e análise nesta comissão executiva, onde estivemos a olhar para o valor do ensino em Portugal. Estamos de regresso na próxima segunda-feira. Até lá. Bom fim de semana.